Então vamos iniciar com o treinamento, onde eu vou estar ensinando vocês a criarem esses aplicativos híbridos que servem tanto para Android quanto para iOS, inclusive também eles servem como projetos web você consegue rodar o mesmo projeto para trabalhar com web, tanto com aplicativos existem três basicamente, existem mais formas, mas eu filtro três que são as que eu já utilizei e assim, vi que são hoje em dia para a criação de aplicativos desse tipo, as melhores e mais simples o Ionic, o React e o Flutter o que eu mais me adaptei foi o Ionic o React também tem algumas facilidades o Flutter para quem é um desenvolvedor iniciante, ele trabalha muito com classes, heranças entre objetos e aquela estrutura para mim, ela ficou uma estrutura um tanto quanto ruim isso é uma opinião minha de desenvolvedor tem outros que já preferem estar trabalhando com ele então eu vou passar para vocês esses treinamentos aqui, de desenvolvimento de aplicativos vou detalhar, nós vamos comunicar esses aplicativos com sistemas web então o último sistema que eu construí foi um sistema aqui em PHP, já com a versão PHP 8 em PDO para um PDV, onde tem todo o gerenciamento de vendas, estoque e muito mais então é um sistema que não é um sistema complexo, ele foi feito aí utilizando os recursos de PHP e nós vamos aqui fazer a comunicação desse sistema com o aplicativo mas não se preocupe, eu não fiz esse sistema, tudo bem, não tem problema eu vou ensinar vocês a criarem a base de dados, eu vou estar utilizando uma SQL e nós vamos consumir esse banco de dados a partir do aplicativo depois eu só aponto o banco de dados para o banco de dados desse sistema e pronto ele está comunicando com o sistema e vai buscar informações em tempo real então o nosso foco é isso, e depois de todos os outros sistemas que eu for desenvolver eu vou montando um aplicativo também para ele para quem é iniciante e ainda não conhece o Ionic o Ionic é um framework que utiliza JavaScript na verdade eles falam aí TypeScript, Angular, mas a base dele toda é com JavaScript para quem desenvolveu ou desenvolve comigo aí para a web sabe que eu utilizo muito o PHP com o PDO, como eu acabei de falar e o JavaScript, trabalho com a JAX, JQuery então já vão conhecer muitas dessas rotinas vamos lá, para quem quiser acompanhar as coisas na documentação coloca aí Ionic no Google, entra aí em ionicframework.com e get started para nós podermos iniciar aqui ele vai mostrar para vocês os primeiros passos com Ionic inclusive como que você faz a instalação dele como que você cria um primeiro projeto então tudo está aqui onde eu estou mostrando tudo que eu for passar para vocês já existe aí já está definido dentro dessa documentação a primeira coisa que ele me fala é o seguinte instale o NudeJS para poder fazer a instalação do Ionic beleza, então se eu tenho que fazer isso vamos lá, você baixa aqui o NudeJS geralmente ele tem uma versão instável uma versão estável e uma outra versão recomendada então aqui nós temos o site do NudeJS.org e aqui ele está falando que a versão recomendada é essa 14.16.0 pode baixar ela e instalar caso você já tenha ele instalado obviamente não terá essa necessidade eu já tenho instalado no meu computador então não vou estar fazendo essa instalação novamente instalou ele, você vai fazer o seguinte vai abrir aqui o prompt de comandos vou botar aqui um cmd para nós podermos executar o que está solicitando aqui que é esse npm install-g-cl já tem mais de um ano, deve ter um ano e meio mais ou menos quase dois anos que as versões do Ionic já estão estáveis então também é uma vantagem em relação ao React e em relação ao Flutter porque ela se atualizou muito no início passando do 2 para o 3 mudou muita coisa do 3 para o 4 também aí já do 4 para o 5 não teve quase mudança nenhuma e do 5 para o 6 não teve então agora nós estamos aqui eu vou fazer a instalação dele ele já está na verdade iniciando a instalação vai demorar um pouquinho ele vai apresentar para nós aqui essa versão já do Ionic que é um framework uma das grandes desvantagens na utilização de framework é justamente a atualização e esse é um ponto forte de eu estar utilizando o Ionic porque como agora ele está estável nós não teremos mais esse tipo de problema um aplicativo por exemplo que eu desenvolvi há dois anos atrás o meu aplicativo de cursos onde eu aprovo matrícula onde eu verifico toda a questão financeira verifico alunos e tudo mais ele já tem dois anos que eu fiz ele então ele está totalmente estável eu preciso de alterar uma coisinha ou outra eu abro aqui o meu projeto altero perfeitamente e gero novamente o APK dele então isso é muito bom React e Flutter eles já começaram há menos tempo então ainda eles passam por muitas transformações tudo isso você tem que analisar antes de estar utilizando o framework assim que ele instalar lembre-se que ele não vai instalar se você não tiver instalado o Nude antes assim que ele instalar aqui nós vamos dar continuidade o Nude antes de estar utilizando o Nude antes o Nude antes de estar utilizando o Nude antes e aí e aí